O casal instalou-se na encosta poente do Monte Tabu. As escarpas do mítico monte eram generosas para todos. Ao marido de Aurora, ofereciam ótimas condições climatéricas para a cultura do chá. Aos académicos, esperanças de terem encontrado o berço da humanidade. E aos nativos, os indispensáveis mitos locais. Estes últimos viam vingativos espíritos dos antepassados na nebulina que descia da montanha ao entardecer. Nada disto ocupava o espírito da Aurora, que amava o marido e era feliz. Mas o gosto pela aventura estava apenas adormecido, apaziguado pelos extravagantes presentes que apimentavam uma existência rotineira. Música Tchau, tchau.